Fone, cabo, carregador, fone Fone, cabo, carregador Carregador turbo, Samsung, cabo do iPhone, fone Fone com microfone, tem de 5, eu tenho fone de 10, fone de 15 Carregador turbo, carregador da Samsung, fone Fone, cabo, carregador, cabo do iPhone, cabo de vocês, fone com microfone Eu tenho fone, tenho cabo, tenho carregador, fone Carregador turbo da Samsung, carregador do iPhone, cabo do iPhone Fone, cabo de vocês, fone Fone com microfone, com segurança Invite o dinheiro do SMS, remonte a vara 9-7-1-5-0-4-9-4-9 Collaborate with security Report 8Ks sending SMS to 9-7-1-5-0-4-9-4-9 Que chính postal dochiona Submicro É bom depois Fone comоко Estação Domingos de Moraes Desembarque pelo lado esquerdo do trem Exit train to the left side of the train Exit train to the left side of the train Desembarque Estação E a décidé de remercia